E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Plant, e você tá mais do que bem-vindo e convidado a participar desse meu planeta. Então vem comigo, onde eu tenho mais um gameplay aqui no canal. Ótimo, como vocês já estão vendo aí na tela, a gente tá pra jogar Brain It On, que é um joguinho de raciocínio, onde você tem que fazer coisinhas. Pra conseguir coisar coisinhas. É a melhor explicação que eu tenho pra isso. Enfim, então vamos jogar. Porque eu joguei ao todo 13 fases, e aí começou a ficar difícil. E o joguinho é legal, aí eu falei assim, porra, dá pra fazer um vídeo disso daqui. Então vamos jogar porque I am the king, each brain, each on. Então vamos jogar fase 15 aqui, que eu não sei o que fazer. Faça a bolinha torcar ao chão. Tudo de boa, com a gente tudo de boa. É, isso é uma piada bem gostosa. Ha ha ha. Ó. Vai, cai, bolinha. Ih, rapaz. Isso aqui vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Ela tem que tocar o chão. Ela tem que tocar o chão. Não sabia. Não, calma aí, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, meu, oura, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Como, como, como é que? Como é, como é que, como é que é? Eu não tô gravando muito bem isso daqui. Não, 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 não tô entendendo. Você parece burro! Pimba! Eu, eu não, 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 eu não tô... Compreendo? Vai, vai! Vamos lá, vamos jogar. Passa a bolinha tocar na parede da direita. Qual que é a direita? Direita, direita... Direita, acredite-se que é isso daqui, vai. Bora, bolinha desgraça. Tá, mano. Não, já errei. Não, não, não. Nossa, que merda que eu tô fazendo. Isso. Bora, bolinha desgraça! Vai, meu, vai! Não vai, não vai. Eu, eu já tava sentindo que não ia. Eu fico em alto, eu fico... Eu, 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 eu fico desgraçado da minha cabeça! Bom, já diria o Borghetti. Pô, mano, eu jogo essas paradas aqui pra, pra ficar com ódio no coração, né, mano? Vai, bolinha desgraça! Ela tá indo muito devagarzinho, meu! Tem que ir embrasada! É quando você acha que está indo tudo bem, parece que... Propaganda. Dane-se em vocês. Vamos colocar... Equilíbrio é para transformar, meu Deus. Porra, é difícil. É difícil, seu ciúme. Não consegue, né? Calma aí, vamos começar de novo. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Oh, yeah. Separe os imãs. Beleza aí. Não? É isso sim, filho. Aqui, ó. Ah, calma aí. O que se eu fazer algo bem simétrico? Tá cabulando em cima. Esses dos do meio também não podem se juntar? Ah, vai tomar no banho. Então eu coloco aqui uma bolinha aqui. Isso. Aí coloca assim. Aí. Não. Calma, vamos colocar uma bolinha aqui de meio. Aí faz assim. Não. Eu fiz um... Eu fiz um... Eu fiz um negócio super neto. A gente coloca só... Só bolinha. Não. Calma aí. Tá sendo um negócio super neto, né? Tá sendo um negócio super neto. Tá sendo um negócio... Namor. Aí joga um pedrão em cima. Big Pedrão. Calma aí. Então faz... Não. Calma aí. Faz um negócio aqui. Convincente. Isso. Aí joga um Big Pedrão aqui em cima e... e aí 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 mano eu mando muito velho eu mando pra caramba passos e mas agora você quer que não se toque como eu vou fazer isso eu acho que eu tenho uma ideia eu o o o no no nauuu propaganda não propaganda não merda bookiness achievement é propaganda Tire a bolinha da jarra! Fique comigo! Vai bolinha desgraça! Não! Yeah! Olha lá! E com essa vitória 3 estrelas Antes de terminar esse vídeo E é isso aí pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Que tenha ficado legal esse vídeo, que tenha ficado engraçado Que vocês tenham curtido, beleza? Então esse foi mais um gameplay aqui do canal Eu espero que vocês tenham gostado Que tenha ficado interessante pra vocês Se gostou, já sabe, deixa aquele like Se inscreve no canal se você não é inscrito Chegou aqui por acaso, falou assim Nossa, eu quero um gameplay, vou assistir, aí você vai assistir Aí você descobriu que o canal não é inscrito Se inscreve que vai ter muito mais gameplay aqui Sempre tem gameplay, toda segunda-feira Uma e meia da tarde, aqui tem gameplay Então vem, vem, vem comigo, vem comigo assistir, beleza? Aproveita se chegou até o meu vídeo Passa na descrição, tem meu outro canal Tem redes sociais E é só isso Tá tão empolgado, achei que tinha mais coisa, não tem mais coisa Porque triste Mas, então é mais ou menos isso Eu sou o Matheus E eu te vejo na próxima Fui! Tchau, tchau!